Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um filme de drama e romance muito bom que acabou de chegar na Prime Video. O nome dele se chama Flutuar ou Flutuador, que está nesses dois títulos aí. Mas o título original em brasileiro é Flutuar. É um profundo e tocante filme de romance e drama dirigido por She-Hen Lee, que aborda as complexidades do crescimento dos relacionamentos e da superação de desafios emocionais. A narrativa gira em torno de Warverly, uma jovem que passava por uma turbulenta fase de transição em sua vida após o divórcio conturbado dos seus pais. Muito legal, se você gosta de romance, gosta de histórias cativantes, que no final rola aquele clima, começa aquela parte mais dramática, depois tem um romance bem legal que vai tocar seu coração, você acabou de achar o filme certo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações. Forçada a deixar para trás sua vida estável no Alasca, Warverly é enviada para passar o verão com sua tia em ensolarada cidade praiana, onde as coisas não vão exatamente como planejado. O que será que acontece, né? A história começa com o Warverly, que é interpretada por Sarah Desjardins, lutando para se ajustar a essa nova realidade. A mudança não é apenas geográfica, mas também emocional. Ela sente a pressão de lidar com a separação de seus pais e a estranheza de estar em um lugar onde não conhece ninguém. A cidade praiana, apesar de linda, é cheia de oportunidades. Parece distante do que o Warverly considera seu lar. No entanto, em um momento de impulso, a jovem decide se mudar para uma pequena cidade canadense. Essa decisão representa tanto uma fuga quanto uma busca para um novo começo. O que a jovem não esperava era que suas escolhas o colocariam em situações inesperadas. Em uma festa na praia, o Warverly quase se afoga. Um episódio que será crucial em sua jornada. E nesse momento que ela é resgatada por um lindo salva-vidas, que é interpretado por Robert Amell. É, então aí começa praticamente o romance, né? E se você tá gostando, não esqueça de apertar o dedo no gostei e deixar o like, tá? O encontro não é apenas um salvamento, mas um divisor de águas da vida de Warverly. Porque o que será que aconteceu na hora que ele pulou pra salvar ela, né? Ela praticamente tava se afogando, um novo tava alguma coisa, tomou alguma coisa e entrou na água e precisou do salva-vidas. Além de ser um salva-vidas, o cara vai ser outra coisa, né? Vamos para o desenvolvimento do romance. A conexão entre Warverly e o salva-vidas se intensifica rapidamente. Ele, não apenas atraente, mas também compreensivo e gentil, representa um porto seguro em meio a uma tempestade emocional que Warverly enfrenta. O relacionamento deles evolui de maneira natural, com momentos cheios de leveza, diversão e também de profundas conversas sobre a vida, o amor e as cicatrizes deixadas pelo passado. À medida que o verão avança, Warverly começa a se abrir mais. Não apenas para o novo romance, mas também para as lições que a vida lhe está incidando. Ela encontra novas amizades em um sentido de pertencimento que parecia perdido. O amor ajuda a curar feridas, mas também a confrontar suas inseguranças e incertezas. É porque ela não tinha mais ninguém, tava num novo lugar, às vezes ela tava se sentindo perdida. E ali ela encontrou um rapaz, né? Encontrou um amor ali, fora que tá encontrando amizades também, amigos. Aí ela se sente pertencente a algum lugar. Ela acabou encontrando o lugar dela, né? E os temas que falam nesse filme flutuário são muito bons, temas profundos. Os temas são abordados de temas universais, de amadurecimento e autodescoberta. A jornada de Warverly é uma representação da luta interna de muitos adolescentes que buscam seu lugar no mundo. Após épocas difíceis, a transição de uma vida moldada por conflitos para onde se pode amar e ser amada é central na narrativa. Além disso, o filme explora a importância da comunidade e da aceitação. Mostrando que, mesmo nas melhores intenções, o amor e as relações interpessoais podem ser complexos e desafiadores. Com certeza, né? Às vezes ela também vai conseguir o amor, mas vai conseguir os problemas também, porque eles são diferentes. Eles podem acabar não querendo um relacionamento muito longo. São jovens, daí nós só saberemos que vai dar tudo certo nesse romance, se ela vai conseguir no final ficar com ele ou não. Se ela vai se mudar para a cidade ou não assistindo, tá, gente? E se você está gostando, não esqueça de deixar o comentário aqui, tá bom? E se você já assistiu o filme também, deixa o comentário falando se o filme é bom ou ruim, tá? Vamos falar um pouco desse elenco para vocês, tá bom? Começamos com Rob Amel, que traz carisma e profundidade ao personagem de Salva Vidas. Que se torna o catalisador da transformação de Waverly. Temos Sarah Desardines, como Waverly, que entrega uma performance sensível e cheia de inuências. Capturando perfeitamente suas inseguranças e esperanças. Temos Adria Bank, que também faz parte do elenco, contribuindo com uma atuação que realça as interações e a dinâmica entre os personagens. Agora vamos para a conclusão de um crítico, tá, gente? Lembrando que o maior crítico aqui é você. Você que precisa assistir esse filme de romance, de drama e romance, e falar se é bom ou não. Mas os críticos, eles acham, são pagos para achar defeitos aonde a gente não consegue ver. Vamos ver se a conclusão dele foi boa. Conclusão. Ao final do verão, Waverly não é a mesma jovem que chegou à cidade, Praiana. Flutuar é mais do que apenas uma história de amor. É um lembrete poderoso que a vida é feita de altos e baixos. E que mesmo em momentos de incertezas, o amor pode ser uma força transformadora. As escolhas que fazemos, as pessoas que encontramos e as experiências que vivemos nos moldam. Esse filme captura a essência de maneira extraordinária. Nossa, que crítica boa, né, gente? Se o crítico conseguiu falar que esse filme é bom, ele não achou tantos erros, não achou nenhum erro praticamente aqui. Praticamente passou uma reflexão sobre o que esse filme passa. Com certeza você vai gostar. Esse filme tem uma nota de 5,3 no IMDB. Filmes acima de 4 já é bom no IMDB, tá bom? Ele tem 1 hora e 40 minutos. Está sendo lançado agora em 2024 na Prime Video. Com a tecnologia de imagens incrível. Cenário, fotografia, atores. Com certeza se você gosta de um romance, vai adorar o flutuar ou flutuador que está na Prime Video, tá gente? E vamos para o resumão desse filmaço para vocês irem lá assistir, tá? O resumão de flutuar. Após o divórcio coopturbado de seus pais, Waverly se vê arrancada de sua vida confortável no Alasca e vai para o verão da ensolarada cidade praiana de sua tia. E lá pode acontecer de tudo. Ela conseguiu um novo amor. Ela vai entrar numa água e vai se afogar. O Salva Vidas vai salvar ela. E ali gera um novo romance. Nós só saberemos se ela vai continuar feliz ou não assistindo o filme. O romance está entre o Salva Vidas e ela, tá bom, gente? Porque o Salva Vidas entrou na água pra salvar ela se afogando e ela acabou se apaixonando por esse Salva Vidas que salvou a vida dela de uma forma e de outra também, né? Quem gosta de romance vai adorar essa indicação, porque é essa indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeo do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem na descrição, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após apertarem Reproduzir Todos, virão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como romance, drama, comédia, ação, ficção científica, documentários, fatos reais, séries longas com várias temporadas pra vocês maratonarem por dias por semanas, minissérie com uma temporada e poucos capítulos pra vocês maratonarem tudo de uma vez só num dia ou num final de semana, conforme o tempo que vocês tiverem também. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Prime Video, da Google Play, da Max, de todos. Verifique nossa playlist aqui. E se vocês gostarem de alguma indicação do canal Sobretudo, já aperta o dedo no gostei, né, que é o like, o joinha. E também aperta o dedo no comentário e deixa o comentário carinhoso pra gente, nem que seja muito obrigado, uma palminha, um emoji, uma crítica construtiva, com respeito, algo sobre a série, sobre o filme que estamos falando, algo que nos motive a fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? E verifique se já estão inscritos no canal. Se ainda não forem inscritos, já se inscreva no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon. E nós deixaremos pra vocês alguns links de vendas de produtos de ótima qualidade, com um ótimo preço aqui no link da descrição. Verifique os produtos. Se gostarem desses produtos, compre através do nosso link que vocês estarão ajudando o canal Sobretudo, tá bom? E é isso, o canal Sobretudo fica por aqui. A gente agradece muito a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.